Vocês já desçam calocantes, senhoras e senhores! Bolsonaro, nós temos uma coisa muito mais perigosa aqui do que esse vírus, é um negócio chamado cearense. É foda, né, cearense? Não, se você quiser matar um cearense de curiosidade, chega pedido assim, aí tu viu, ele viu o quê? E sai. E lá do oeste, o que foi? O que foi? O que é? Uma melhor coisa do mundo é quando você viaja pelo Brasil todo, aí você chega no aeroporto de Guarulhos, que é o mais movimentado, você vê a fila de todo o voo pro Brasil organizado, todo mundo organizado. Agora o voo que vem pro Ceará parece a feira da Parangaba. Não tem fila, não, estarei tudo organizado, né? O que é? O que é? O que foi? Essa conversa, vamos Tereza, bora? Vamos, 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 vamos. Aí sempre tem um cearense que ele tá meio preocupado, ele quer puxar a conversa com alguém, que é o cearense, se ele não conversar com outro, ele morre. Olha, ele morre, se ele não, não é? Se ele não puxar a conversa, nem quiser com a sombra dele, ele passa mal. E o cearense quando ele quer puxar a conversa, observe a cena, onde você estiver no mundo. O cearense, ele chega assim, ó. Aí a pessoa do lado, aí o cearense chega e diz assim, no aeroporto. Você vê como é as coisas de Deus, né? Aí a pessoa não deu nem cabimento, ele fica, ó. É grande, né? E a pessoa não tá nem confiando, né? Como é que pode, né? O bicho desse todo de lago, de ferro, subir, né? No meio do mundo, né? Olha o raio, imaginou eu caindo. Olha a conversa na fila do embarque. E ele que nunca viajou de avião, ele fica puto. O cearense, ele fica puto com tudo, né? A mulher começa... Outro negócio que eu tenho raio é aquelas mulheres que ficam organizando porque elas parecem que são o dono do avião. Aqui estão na porta, organizando o povo pra entrar. Clientes platinam nessa fila. Clientes prioridade por lei nessa fila. Pessoas com mala de mão nessa fila. E o cearense, nós! Calma, senhor, é por classe. E é colégio? E ele fica budejando. Quer budejar no Ceará? Fica conversando sozinho, né? Uma rapariga dessa. Ela pensa que é a dona do avião, tá? Mas a gente desperta. Ele fica conversando sozinho, não é? Não é, Márcio, não é? Chama todo mundo e entra aqui. Não, 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 não. Quem ainda desce, tem que passar perto da luta só na cara dela, essa rapariga. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Só que ele não quer entrar, porque o cearense, ele é assombrado com tudo. Aí ele vai descendo naquele negócio, chama-se finger. O túnel, não o túnel, finger. Onde ele tá vendo? Pra entrar no avião, finger. Aí ele não quer entrar, o cearense. Aí ele fica aqui olhando, observando. Tudo ele procura um defeito. Quando ele chega na porta do avião, que ele vê a tinta do avião, tem um risco aqui lá. Ele não vou mais. Essa porra tá véia. Abarrou no pombo quando tava vindo, no mínimo, não vou não. Aí o cearense lá dele diz a palavra mágica. Bora que tem merenda. Ele pula pra dentro. Aí ele dentro do avião, ele quer puxar a conversa. Só que ele tá com um touba que não passa com sinal de wi-fi. Ele senta, tá aqui o cara do lado dele. Quem já viajou de avião, sabe. O pessoal da Guanabara não vai entender, desculpa. Você tá sentado no avião e de repente você escuta o barulho. O cearense, o que é isso? Acaba disso aí, não. Eu vou toda semana, nunca escutei esse barulho. O cearense, ele quer morrer ali. Aí fica aquele silêncio e de repente você escuta o nosso barulho. O cearense, tem abertão serrando aí lá embaixo. Acaba disso, eu vim nesse avião ontem pra cá, não teve esse barulho não. Ele quer morrer. Mas o cearense é curioso. Tanto é que eu tava vindo pra cá, minha mãe ligou pra mim já umas dez vezes. Meu filho, toma vitamina, toma esse negócio. Não sai de casa, não faça nada. Esse negócio tá se acabando. Mãe, eu sou do tempo que corona, não matava, deixava a gente agitado. A gente já chegava nos canteiros assim, ó. Quem entender é porque não é do tempo. Senhoras e senhores, esse que eu tinha pra hoje. 刚 подza a verdade уже a Aislechou Chega, Dino que talvez ninguém tivesse deoupado. QuemMA a saber se não tinha pra lá. Isto disse que eu tinha pra teirar locido! Quer um pouco por um pouco pra lá?